Galera, vamos aqui reagir a mais um vídeo aqui e hoje é o seguinte, galera, esse aqui é os melhores memes de 2023. Galera, agora é o seguinte, tente não rir com esses memes aqui. Então, pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal aí, que se inscreva. Também quero pedir pra você que deixem o seu like e o seu comentário, porque eles são muito importantes pra mim. E vamos direto ao ponto do vídeo, galera. Gente, é muito engraçado, galera, é muito top demais. Vamos aqui, gente, começar pelo primeiro meme. Olha aí, galera, ó. Wow, vamos lá. Caraca, meu. Deu com a perna no negócio de vidro. Meu sono. Caraca, o jumento. Meu. Caraca, o gato, não morro, estou jogando. Caraca, meu Deus. Abriu o buraco na parede, galera. Meu cara, em vez de estar tomando soro, pingando, aí o cara bebeu, pegou e bebeu. Tomou o soro. Eu não queria comer o Whip-Cream. Eu não queria comer o Whip-Cream. Veja o que vai dar aí, galera. Meu Deus, derramou. Oh, mulher desembocada. Olha, bonitão olhando. Vai, meu toqueirão. Vai, meu Deus, derramou a tinta, acho que é um balde de tinta, galera. Vamos fazer balinha. Olha aí, só com a mão, gordinha. Tinha alguém lá segurando. Olha aí. 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 Cara, o drone caiu dentro do fogo, meu. Olha aí. Assustou o moleque com essa cara de cavalo. Segura, pinhão. É o bocado. É o bocado. É o bocado. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mostra seu talento. Wow, wow. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL